E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar um feitiço para concentração. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotis e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Olha, sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Se você chegou até aqui, é porque quer aprender bruxaria de verdade, não é? Bruxaria de verdade, não aquela água com açúcar, magia na real. Pois bem, então você está no canal certo. Já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Pois bem, pessoal, primeiro eu quero agradecer a todos pelo suporte e pelo carinho. Eu tenho recebido muitos e-mails, gente, mandem os e-mails para mim com os casos de vocês de magia. É velha arte da bruxaria, arroba gmail.com. Manda, gente, todos os casos que eu vou trazer no quadro Fala Bruxarada. Eu tenho recebido tantos de coisas engraçadas, de erros, de acertos, de coisas horripilantes. Mandem que eu vou trazer aqui no nosso quadro, que está bem bacana. Assim como também as perguntinhas sobre magia. E sim, para você que perguntou aí sobre os olhos, a apostila está aqui, gente. É um complemento do aulão de olhos que tem aqui no canal, gratuito para você. Uma hora, hein, gente, de aula aqui no canal. Aulas sobre os olhos e aulas sobre os pós. E aqui embaixo você encontra o link com a apostila dos olhos poderosos, dos pós mágicos, das ervas, as principais ervas, as propriedades dela, para que você também faça, crie os seus olhos e os olhinhos do sistema RUDU. Gente, receitas fantásticas de olhos poderosos está aqui embaixo. E sim, também o curso Magia e Catina está na promoção, sim, o link está aqui também, para você que quer aprender Magia e Catina. Como muitos, gente, gente, já estão aí praticando os rituais. São 15 videoaulas, uma aula bônus, mais material de apoio, mais certificado, curso completo. Desses mais de 20 anos que eu trabalho com a Ecate, eu fiz com o maior carinho esse curso. De anos e anos de pesquisas, de prática, de devoção à Deusa, esse curso está maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar, assim como muitos alunos aí estão fazendo o curso e gostando bastante. Pois bem, gente, hoje eu vou trazer para vocês um ritual de concentração. Sabe aqueles dias que a gente está com a cabeça cheia? Inclusive, uma seguidora aqui no canal, ela colocou assim para mim, Isa, eu começo a praticar magia, eu começo a ir para o trabalho, eu começo, vou para a faculdade, eu começo, qualquer coisa que eu comece, eu já desanimo de tanta coisa que eu tenho na cabeça. Claro, né? A gente precisa saber dosar as coisas, porque a nossa vida é uma loucura, né, gente? A vida de todo mundo é uma loucura. A gente pensa em filho, a gente pensa em casa, família, emprego, trabalho, magia, que a gente quer praticar, fazer os nossos cultos, as nossas deidades, nossos deuses de devoção. Então, claro que para tudo tem uma hora, mas a gente fica com um turbilhão de coisas. Tem dias que é bem pesado, né? E a gente nem consegue concentrar muita coisa. Sabe quando a gente vai dormir, que o olho pesa, a lia pestana está pesada de sono, mas a cabeça está funcionando, o cérebro não para. Eu tenho que fazer isso amanhã, isso aqui, um turbilhão de coisa? Pois é, a gente fica cansado, estressado, a mente cheia de coisa para resolver e a gente não consegue resolver nada de tanta coisa na cabeça. E claro, como bons magistas, como bons feiticeiros e bruxos, a gente utiliza sim das ervas, do poder da magia, das forças do universo para nos ajudar, para nos melhorar, para que a gente melhore o nosso pensamento, nossa cabeça, para concentrar, porque também fazer magia é manifestação dela, a gente precisa visualizar. E eu sempre falo da meditação guiada, eu comecei com meditação guiada, gente, porque era um terror, não conseguia concentrar. E aí depois foi indo, foi indo, e às vezes eu fico uma hora meditando, eu penso que fiquei 10 minutos e eu passo o tempo de tão fácil que depois vem. Tem aqui no canal um vídeo que eu falo sobre meditações e a importância da meditação guiada, sim, para nos ajudar, para concentrar na hora da magia, porque sem a visualização não há manifestação de energia, certo? E aí a gente não consegue fazer os rituais darem certo. Esse feitiço vai te ajudar nisso, limpar a mente, desintoxicar, fazer com que você tenha mais concentração, limpando realmente a mente, trazendo uma paz, né? E que você consiga se concentrar numa coisa por vez, sem ficar com a cabeça tão lotada. Super fácil de fazer, gente, é um ritual antigo, eu fiz várias vezes, sempre faço, porque normalmente também a minha vida é uma loucura total. Para quem me conhece muito bem, sabe do que eu estou falando, falar, ah, Isa está doidinha hoje. Então a gente faz o ritual realmente para limpar a nossa mente e é muito importante a gente fazer isso, porque acaba causando até problemas de saúde para nós, né? Então, papel e caneta na mão, anota esse feitiço, façam e depois eu quero que vocês me contem. Vem comigo. Pois bem, bruxinhos, pois bem. Olha só, tá vendo? Esse ritual, gente, é como se estivesse tirando da nossa cabeça um peso. E cada vez que você conjura as ervas, que você ativa cada uma delas, você sente a força daquela propriedade que tem a erva, né? Que tem a planta. Então é fantástico. Eu deixei a minha aqui prontinha, mas eu vou ensinar o passo a passo para vocês. O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar um óleo, tá? Eu estou usando aqui, gente, ó, capim-limão, tá? Eu adoro esse óleo, mas ele é óleo-óleo. Então se você for utilizar óleo puro, faça sempre o testezinho antes, tá? Por conta de reação alérgica. Então muito cuidado, tá bom? Eu estou usando esse, mas você pode usar lavanda, pode usar alecrim, que são óleos, né? É excelente para purificação da mente, para concentrar, para fazer aquela limpeza na nossa cabeça, né? E aqui eu tenho, gente, lavanda, eu tenho capim-cidreira e eu tenho alecrim. Porque eu sou louca do alecrim. O alecrim é bom para tudo. As três ervas. Conjure uma por uma, gente. Simples assim, ó. Vocês vão pegar, né? Conjurar, ativar, como vocês acharem melhor. Ó, esse aqui é o capim-cidreira, né? Então eu vou conjurar. Eu conjuro, ativo, comando e desperto as propriedades mágicas dessa erva para me trazer clareza de pensamentos, limpeza e concentração. E vou colocar, tá? Ó. Vocês farão, gente, com todas as outras duas. Com a lavanda e com o alecrim. Se você tiver em casa coentro, sálvia também serve. Então você pode usar coentro, alecrim e sálvia. Eu optei por usar o capim-limão. Eu adoro o capim-limão, gente. Adoro. Adoro mesmo. Traz uma leveza na cabeça. É fantástico. Então, o que a gente faz? É bem simples mesmo. Mas você tem que fazer certinho os três dias. De preferência no mesmo horário. Então, se começou às 15 da tarde, às 15 horas, estão às 15 horas, tá? Às 3 da tarde. Não façam 4 horas da tarde. Se não der, não tem problema. Mas o legal é fazer todos os dias no mesmo horário. Então faça no horário em que você sabe que vai chegar em casa, que vai dar tempo. Pode ser de manhã, pode ser à noite, tá? Eu dei o exemplo das 3 horas, mas não necessariamente tem que ser esse horário, tá bom? Gente, usou o óleo? Você vai passar na mão, né? O olhinho vai untar a sua mão, vai conjurar esse óleo e vai passar na vela todinha da base para cima, tá? Pedindo a clareza de pensamentos, a concentração, a firmeza, a limpeza da sua cabeça. Tudo o que você precisa aí melhorar. Se vocês quiserem escrever na vela, pode, tá? Da base para o pavio, a palavra concentração, mente limpa, limpeza, clarear pensamentos, da forma como vocês quiserem. Eu escrevi, tá? Clarear pensamentos. Ou pode escrever concentração, que eu também gosto bastante. Só que eu coloquei clarear pensamentos. Clareza de pensamentos, né? Acendi minha vela, eu vou oferecer, né? Vou conjurar. Conjura esta vela para que se faça real aquilo que eu quero. Ativa as propriedades mágicas dessas ervas para trazer limpeza, purificação, clareza de pensamentos e concentração. Tá? É o que eu vou pedir. E eu vou colocar as três ervas aqui, ó, em círculo com a minha vela no meio. Você pode oferecer alguma deidade, como eu falei anteriormente, ou não. Gente, deixa dez minutos acesa, apaga, né? Nunca sopre, gente. Jamais. Apagou com o dedo, eu apago com o dedo mesmo. Ou um apagador de vela. E no dia seguinte, acende novamente. No terceiro dia, você vai deixar essa vela queimar por completo e vai tomar o banho com essas ervas, com um litro de água. Ferve tudo, coloca as ervas, cabeça e tudo. Porque, afinal de contas, o banho é para a nossa cabeça, para a nossa mente. Então, a gente precisa lavar a cabeça. Então, toma o banho de higiene normal, gente, e joga esse banho da cabeça aos pés. Gente, juro para vocês. É como tirar um peso. Um peso, literalmente. Se acontecer com uma morsa na cabeça, aquilo vai saindo automático. Então, ao jogar o banho, gente, pense em coisas boas. Limpem os pensamentos para que a sua mente fique despoluída. Maior concentração. Serve também para estudo. É legal demais fazer esse tipo de ritual, de feitiço, quando a gente está prestando alguma prova, participando de algum concurso. Ajuda demais para que o nosso pensamento fique firme e concentrado. É muito bom, além de ficar um cheiro maravilhoso, né? Porque as ervas têm um aroma fantástico. E o óleo também é muito, muito forte. Muito gostoso também o aroma. Gente, cabeça e tudo esse banho, o ritual está feito. Simples e tem, assim, um resultado, nem sei dizer. Só fazendo realmente para vocês saberem do que eu estou falando. Peçam com a intenção de vocês. Firmem bem o pensamento que vocês sentirão uma leveza de cabeça maravilhosa. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Você pode fazer esse feitiço para o elemental ar, né? Para a limpeza de pensamento, na mente, a concentração, como oferecer para alguma deidade. Eu gosto de oferecer a deusa Hecate. Então aí eu ofereço essa vela pedindo também que eu tenha mais concentração, que limpe os meus pensamentos, né? Que eu tenha firmeza deles, que eu consiga ali, ó, focar numa coisa por vez, sem ficar tão desesperada. A mente da gente precisa estar quieta, né? Em paz. Eu gosto de oferecer a deusa Hecate, mas você pode oferecer para a sua deidade de culto ou até mesmo ao elemental ar, né? Aos silfos aí pedindo para que leve, que traga leveza, né? A limpeza dos seus pensamentos para que você tenha mais concentração. Dá super certo, viu? Muito certo mesmo. Compartilhe com outras pessoas se você gostou. Não esqueça de deixar nos comentários aí os temas que vocês querem que eu aborde. Um grande beijo a todos vocês. Estou amando fazer as lives, né? O Bom Dia Bruxarada, as lives de domingo. Está sendo muito gostoso essa interação com todos. Beijo, beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.